Essa é a tocada, mano Entendeu? Essa é a tocada Se eu precisar, eu vou CRZ, eu não ando na terra nem lascando Esse tio, eu andei Fui lá pra uma queda Tinha que ser essas quebradas Já apareci nesse lugar Mas tá num barrão Falei, eu vou andar devagar Porque, enfim, né? Tava com peso pra caralho Tava lameado Vamos devagarzinho, vai Vem embora Mas, porra, você acha? Fui fudendo, cara Que eu vou fazer um negócio desse Fui fudendo Vou deixar de andar na minha moto Agora o cara deixar de ir pro trabalho Assim, vai pro trabalho E pagar a garagem Pra poder botar a moto Porque ele não quer botar a moto Não sei aonde Caralho, ele é muito burro, velho Desculpa É, eu não tenho escolha, né? Tem que andar um trecho de terra aqui Todo dia pra chegar no asfalto Mas tudo bem, normal, né? De boa, agora você vai suprimir Vai andar a pé Por causa disso Andar a pé por causa disso É igual um cara um dia Eu me lembro Relembrando aqui O cadáver Apodrecido do Do padeiro Lembro do padeiro falando Ai, porque Você é um pobre de espírito Porque você não vai Pros lugar na sua Na sua moto Na sua Harley Irmão Você acha que eu vou Todo sujo de graxa E buscar peça de CBX200 véia No meio de um sucatão Com uma V-Rod Você é burro Você é burro Ou você quer um real Sabe, tu tem Sabe como é que Como é que eu vou pegar uma V-Rod Subir com uma calça jeans Pôr de sujeira Com bota Pôr de sujeira E vou lá Pra desgraçar ela Sendo que A churrasqueira Feita pra ela É 2.800 reais Botar o peso lá E é pequenininha Viu, pai? E é pequenininha Pra caber uma pochete No máximo Aí eu vou fazer uma merda dessa Pra agradar o Zé Ruela Que tem uma Sarah Velha Pôr de custom Com um tanque de cansas Ah, vou Ah, vou E outra coisa Se chegar no ferro Vale com a V-Rod A peça já subiu Sim, 30% Pelo menos O pior que a V-Rod É motor É Porsche Então ela não treme É de boa Nesse sentido Mas Que eu vou gastar O lucro dela Pra ir lá e voltar Eu vou de gasolina Porque a bicha Bebe Só o caralho Você pensa Num V-8 Com Ó Idealiza a cena O Maverick Oito cilindros Véi Com o carburador desregulado Com quatro sacos de cimento Tá no banco de trás É Na subida A 100 por hora Pensa no tanto Que o bicho tá bebendo É essa merda Tu acha que eu vou Que que é isso? É um tempo? Não quer não Você acha que eu vou Que eu vou fazer isso Só porque O Zé Ruela Que anda de CG500 E tem uma Sarah Velha Pôr Porque Ah, vou Pegue o escudo Opa Escudo aí pra nós É Moto Pra ter dor Tem que ser a segunda Não, é Pra passar raiva Doer as costas E se desgraçar tudo Pô, tem que ser a segunda moto Porque é armaria Você aí na padaria Volta assim O ciático Tá ligado? Não vai, pô Como é que faz? Tô ficando Tô ficando bobo não Quero falar É a dor da vaidade Aí Enfia um sabugo no rabo então Porque não dou conta não Como é que faz? É isso Assim, a moda agora É enfiar um sabugão de milho Pô no rabo Ah, vou Não vou Tem uma aqui Quem gosta Mas eu não vou fazer isso Pra doer minhas Tudo não Porque os caras Tão oito, velho Um sabugão de milho Seca é bravo E dói até a mão Só falta você segurar Meio queimado Não, mano É, me queimado é foda Mano, tem que ser a secundária Mesmo assim você vai andar nela Sentindo falta da outra Assim, nossa Mas a minha é tão mais confortável Mas é Também gostaria de te contar Que o Metal Machine Garage Não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop 180-90 Filmes, música Quadros divertidos Podcasts, lives Quadros reflexivos Rádio retro Online 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão